Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo tupi, alam deuses nos cantos do piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta reinida, viver é lutar. O forte, o cobar de seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz, e os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansa dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não chores da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E, pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás, seduro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falás, Na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado, por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista, mais alto, brasão. As armas ensaia, penetra na vida. Pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Na minha adolescência, conheci vários monumentos de Salvador pela mão de seu irmão Arthur Fraga, destacado comerciante daquela praça. E pude perceber que o amor ilustrado à decana das cidades brasileiras, entre os Fraga, era, entre os Fraga, uma virtude de família, como é no mais antigo de meus amigos e mentores baianos, Luiz Vianna Filho. Conheci Paulo Carneiro, na Paris, pré-maio de 68, pela mão de Guilherme Figueiredo, ao tempo da marcante embaixada de Bilac Pinto. Logo, fiquei cativo da excepcional fidalguia do seu trato, sempre manifesta em ocasiões sociais na embaixada, na Unesco, ou na companhia de outros aristocratas do espírito, de frequente passagem por Paris. Um deles, velho amigo de Paulo Carneiro, e como ele veterano das lides da Unesco, esse alto poeta e sábio pedagogo, que se chama Abgar Renaud. Outro, e também outro querido amigo, o historiador e biógrafo Francisco de Assis Barbosa, com quem muito conversei, desde esse tempo, sobre duas gerações, a de Paulo Carneiro e a de seus pais, os positivistas da nossa bela época. Em breve, essa audácia intelectual se completaria, na trajetória de Paulo Carneiro, com seu momento de maior coragem moral. Refiro-me, já o pressentiste, aos nove meses em que ele esteve, em 1935, a convite do governador Carlos de Lima Cavalcante, à frente da Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco, com o mandato expresso de remodelá-la. A determinação com que o novo secretário equacionou o problema da subnutrição no Estado, cedo o levou a propor medidas de reforma agrária, abrangendo a desapropriação das reservas florestais e dos latifúndios incursos, para que fossem explorados em regime de economia mista. Tanto bastou, para que se assanhasse contra ele, indignado e intransigente, a oligarquia rural da velha província. Paulo Carneiro lutou, debateu na Assembleia, apelou para o clero, argumentou pela imprensa, tudo em vão. Debalde, os jornalistas independentes da época lhe prestaram seu concurso. Um deles, particularmente intimorato em ano tão agitado de nossa história, pois que, marcado pelo embate do comunismo primário e do anticomunismo, às vezes, não menos crasso, não hesitou em prevenir. Creio que o secretário de Agricultura de Pernambuco, senhor Paulo Carneiro, vai ser taxado de vermelho, só porque voltou os olhos para os mucambos e quis melhorar a sorte dos operários das usinas e dos engenhos que se alimentam de farinha e rapadura. E o mesmo artigo, publicado no Diário da Noite, em outubro de 1935, advertia que a justiça social, além de perfeitamente cabível nas instituições liberal-democráticas, serviria de barreira à violência das massas oprimidas. Quereis o nome do autor desse artigo? Ali está ele, Era Austregésilo de Ataíde. Mais de 30 anos depois, o conceito social da propriedade da terra vingaria finalmente entre nós, numa tácita homenagem a pioneiros como Paulo Carneiro. Baste lembrar aqui que, somente num ano, 1981, o governo federal distribuiu títulos de propriedade rural, abrangendo uma extensão total superior à área inteira de Portugal, mais de 100 mil quilômetros quadrados. Bem vos dizia ao começar, paira sobre a vida desta cadeira um círculo mágico de afinidades eletivas banhadas de brasilidade. Meu intuito, porém, foi tão só dizer-vos da admiração fascinada que Paulo Carneiro, como tipo intelectual, provocou em mim. Nem sei em que dúbia medida isso poderá valer como juízo de uma outra geração. E foi a uma outra geração que vos abristes, ao radicalizar, se posso dizer assim, na escolha de meu nome, um processo que, na realidade, iniciastes quando acolhestes entre vós a ficção de Sarney e a crítica de Eduardo Portela. Possa este desejo de renovação no tempo e no século das gerações, desejo que, a partir de agora, eu passo a partilhar, trazer aqui alguns, vários, daqueles espíritos que, certamente, melhor que eu, saberão trazer à academia a flama da renovação das ideias e do estilo, inserindo a novidade na tradição e a invenção na continuidade. Porque, afinal, o que seria das academias, se elas não nos proporcionassem as ocasiões, por excelência, para os encontros da mente ao longo do tempo. Fontenelle aborrecia a guerra porque ela interrompe, dizia ele, a conversação da humanidade. Venho à voz na certeza de que o diálogo, mesmo na eventual divergência, é a via régia do conhecer e da paixão que me anima, a paixão de compreender. O prêmio da vida acadêmica não é a discordância sem discórdia? Venho, como na epístola oraciana, inter silvas academi querere verum, procurar a verdade entre os bosques de acadêmus. Entretanto, bem sei, o escritor autêntico é sempre alguém que pode converter uma resposta num enigma. não desdenhaste minhas primeiras respostas. Aceitai agora meus projetos de enigma e vos ofereço pelo que são meras migalhas da perene, silenciosa conversação da humanidade consigo mesma. Muito obrigado. 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 Obrigado.